E tu faz stories postando minha vida Até assustei com as suas mensagens fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curte na noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na Evoque, eu vou te levar por um minuto Só não vale gravar e postar no Instagram, se não brega com os meus contatinhos Vamos viver o momento, foda o teu do top, se conta aqui tu tem uma sede Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, na pirota tu rebola lentinho Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Dentro da Evoque Tata Tocando as cobaias, bichos jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mais de baixo Se faz nosso e tamba, nós melhores é voar E tu faz stories postando minha vida Se faz nosso e tamba, dentro da Evoque Tata Tocando as cobaias, bichos jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mais de baixo Se faz nosso e tamba, nós melhores é voar